Do dia 20 ao 23 de julho, a cidade de Esperantina será palco para o terceiro Festival do Peixe. De acordo com a prefeita Vilma Amorim, o evento já mobiliza a cidade e a piscicultura tem um crescimento. Além disso, nós temos a própria questão dos piscicultores. O consumo de peixe, que já é grande, agora ele aumenta muito mais nesse período. A produção de peixe do município é de cerca de 15 mil toneladas por ano, produzidos por 100 piscicultores. Para o governador do estado, Eliton Dias, o festival abre oportunidade e valorização regional. Não há um festival com êxito sem o envolvimento da população. Receber bem os visitantes, poder participar das atividades, que com certeza é o evento que veio para ficar. Durante os dias do evento, uma vasta programação foi montada e contará com apresentações culturais e shows, fortalecendo o mercado em geral e atraindo turistas. É um encontro de negócios combinado com cultura. Lá você reúne quem comercializa insumo, quem produz peixe, quem beneficia, enfim, quem aprecia pela degustação. Então, ela se tornou um forte evento no território e que agrega todos os municípios, onde, digamos, todo mundo que trabalha com cultivo de peixe no estado, dá uma passada ou está ligado no que acontecerá lá.